Ele é... É retardado Deve contar muito de animal, né? É, ele gosta Pode ter saído na rede social Tá meio, mano Vai! 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 E aí? Já põe logo no grupo, hein? Olha aí, ó Já pode superar o cachorro Afunda ou não afunda, não? É concreto, pô? É concreto Não acredito, não, velho Aê! Põe a cara aí que vai logo pro zap, hein? Chama ela, chama ela, senão você não vai vir, não, né? Ela não vai te morder, não, pode ir Não vai no animal, sabe quando a gente tá salvando? Mostra a cara vocês, ô! Aê, dê! Daí, zada, caralho! Taca lepão, Marcos, velho! Olha pra cá, ó! Taca lepão, Marcos, velho! Ele vai monobrar aqui Vai dar um... Cavalo de pau, um rabo de arraia Viu, viu, hein? Agora pega a vaca, hein? Vai lá, vamo nós o avacar dele E aqui pode gastar água para agarrar Tá que é legal, Marcos, velho Serrinaldo mesmo